Compre iguais para o seu FIFA 15, link na descrição. Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Ah, ela ataca novamente, Rockstar Games. Bom, gurizada, para quem não entende aí muito bem sobre safadeza, veja esse vídeo e vamos tirar nossas conclusões, ok? Bom, eu vou falar algumas verdades hoje, porque hoje parece que não sei, velho. Ela está pedindo para gente xingar eles, para falar merda para eles. Vamos lá. GTA V para PC é adiado, ok? Ok, ok. Para mim não vai fazer muita diferença, não sei se no dia de amanhã eu vou ter um PC para rodar. Mas tem muita gente que quer jogar GTA V para PC e está esperando desde o ano passado, ok? Beleza. Rockstar hoje anunciou em seu site oficial, na verdade foi no Social Club que eu vi, mas não sei se está no site oficial. Está no Social Club, link está na descrição. Que adiou a versão do PC, tipo, chegou lá, ó, GTA V para PC foi adiado, pronto. Dia 24 de março, tá? Você aí que está preparando seu dinheirinho para comprar no Steam ou algum do tipo, está preparando seu PC, você vai ter mais tempo, tá? Porque, simplesmente, a Rockstar adiou. Já estavam especulando, o Tecmundo já tinha falado sobre isso, que eles estavam querendo adiar. A Rockstar desmentiu isso falando via Twitter, mas parece que, não sei, bateu aquela coisa de, ó, chega. A gente não vai ficar se estressando com o game, vamos adiar. Simples, vamos adiar. Mas a versão de PC está sendo as Races 2. Adia toda hora. Se chegar em março, velho, mano, sério, vai ter guerra. Vai ter guerra, só sei disso, entre gamers. Puta que pariu. Ó, cada empresa faz umas coisas, velho. A Rockstar, ela tinha meu respeito até um tempo atrás, ok? Agora, ela está com essa putaria, ok? De adiar as coisas. A Ubisoft, ela tem um problema com gráficos. Tem um problema com jogabilidade, essas coisas. Os games, enfim. Tem o Download Grand, esses negócios aí, meio a putaria. A EA é mercenário em DLC, mas ultimamente está mais ou menos, né? Não está tão assim. A Activision, não precisa nem falar. O Code AW está aí, lançaram o DLC e o lag continua. E várias outras. 2K com gráficos giganosos, principalmente no WWE 2K 15. Em outros games aí, acho que só o NBA que salva. Enfim, gurizada. Toda empresa tem um defeito, principalmente a Rockstar, de ficar adiando as coisas. Se você não consegue fazer alguma coisa naquela data estipulada, tipo um trabalho de escola. Você não consegue fazer aquela porra lá no tempo exato. Primeiro, se prepara para tentar fazer. Se você não se preparar, você não consegue. Pare de pensar em outras coisas. Pare de pensar de, ah, a gente vai fazer isso e isso e aquilo. Tudo bem que eles têm vários estúdios. Então, se eles têm vários estúdios, eles não têm desculpa para ficar adiando essas porcarias. Eles são milionários, ok? A Take 2, cara. A Take 2 tem muito dinheiro e não vem falar que é mentira, ok? Porque o quanto de jogo que eles vendem, o quanto de marketing que eles têm. Isso aí é mundialmente, velho. Não é, tipo, só nos Estados Unidos que eles ganham dinheiro, não. É mundialmente. Se vocês não têm dinheiro para fazer o game, beleza. Não estou falando que elas não têm. E se elas têm, elas têm a obrigação de pelo menos mandar, tá? O game na data exata que ela anunciou. Então, se não vai mandar o game na data exata, não anuncia, ok? Bom, isso aqui foi um desabafo, ok? Agora vamos ver a parte boa. Para você aí que não está sem dinheiro, vai ter um tempinho mais para juntar. Você que está com o PC mais ou menos fraco, vai ter mais tempo. E eles colocaram os requisitos mínimos que também estão na descrição, ok? Está no mesmo post. Você vai poder equipar seu PC. E também um jogo que talvez fique mais polido, segundo eles, ok? Bom, eu só sei que... Nada sei, digamos assim. Eu não entendo a Rockstar, velho. Ela faz umas cagadas que não está escrito, ok? Não está no papel. Simplesmente isso. Bom, guisado, se você gostou do jeito que eu interpretei essa notícia, por favor, deixa um like aqui embaixo. Comenta aí o que você achou, né? Dessa notícia totalmente ridícula, mas tudo bem. Compartilha com aquele amigo. Se inscreva no canal para ficar sabendo de mais vídeos de GTA Auto Game. Eu não estou muito feliz em trazer essa notícia. Não que eu esteja muito preocupado em PC, mas existem muitos inscritos que eu tenho. Muita consideração em muitos youtubers também que estão dependendo dessa versão para gravar vídeo, jogar e etc, ok? Um forte abraço para você e fui, galera! Tchau, 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 tchau.